Olá! Você chegou no Descomplicando a Moda. Você já é inscrito? Se inscreva, porque aqui a gente descomplica a moda de todo jeito. E hoje eu vou descomplicar a moda com livros de moda brasileira. Bora descomplicar? E é isso mesmo! Hoje a gente vai descomplicar falando de moda brasileira. Vocês me pedem tanto para eu falar de moda brasileira e já existem vídeos aqui no canal sobre isso. Espero que vocês já tenham assistido. Se não tiverem assistido, já deixa marcado, porque vale a pena. Agora, hoje, eu resolvi separar os três livros que eu acho importantíssimo que você tenha na sua casa ou que você procure ler como referência. Eu acho bacana ter esses livros porque, primeiro de tudo, eles têm muita imagem. E quem trabalha com moda deve, ou quem gosta de estudar a moda, é interessado em moda, deve realmente se ater a imagens. Esse primeiro, do Paulo Martinez, Moda É. Paulo Martinez foi muito importante para a moda brasileira. E ele, assim, ele inovou em termos de styling. E ele trouxe também, nessa inovação, coisas inéditas, como esse desfile do Ricardo Almeida, onde ele colocou todo mundo, todo mundo está de smoking, Ricardo Almeida, ele colocou todo mundo de havaianos. E isso é Brasil! Ele gostava muito dessa brasilidade, gostava porque é muito presente no trabalho dele. Quando a gente fala de Brasil, aí a gente tem o futebol, tem o índio, tem uma parte urbana. Toda essa parte que fala, conversa com a nossa realidade. O primeiro depoimento é da Regina Guerreiro, que também foi extremamente importante e ainda é uma grande referência para a moda brasileira. Ela diz, lembra do seu jeito lento de virar as páginas. Eu adorei essa parte, porque isso é realmente muito importante. Olha essa foto! Então, são várias fotos importantes de editoriais, de moda brasileira, que muitas vezes nós não conhecemos, porque a gente só fica naquela de São Paulo Fashion Week vê desfile. E é importante a gente saber também o que já foi produzido em termos de estilo. Tem o de Paulo Borges, ele trabalhou com o Paulo Borges muito. Mais adiante, a gente tem aqui, tem aqui uma fala dele super interessante, que ele fala que nós somos todos colonizados e cada vez mais a gente quer, de alguma forma, não ser mais senzala e ser só casa grande. Aí a gente fica escondendo de onde a gente é, de onde a gente veio. Eu tenho pavor disso, de esquecer quem a gente é. Isso eu acho sensacional, aqui o Paulo Martinez. Eu acho sensacional, porque, acima de tudo, nós não devemos esquecer quem somos, porque o Brasil, olha que foco, porque o Brasil é plural, o Brasil tem cor, o Brasil tem cinza de São Paulo urbano, preto e branco, mas tem o grito de uma gente que quer ser feliz. Então, eu acho que esse livro traz muita imagem que você vai aproveitar e criar toda uma referência na sua mente criativa. Aqui, deixa ele aqui e passar para outro livro. De Jussara Romão, arquivo urbano, 100 anos de fotografia e moda no Brasil. É assim mesmo, olha lá. E a gente tem, desde a Bela Epoca nos Trópicos. E olha que depois faz umas fotos bacanas para vocês. Olha que lindo. Então, já é uma outra referência, uma referência cronológica, que vai, que tem uma união aqui de fotografias. As fotografias, olha, tem aquele tom sépia bastante, guerra e paz. Então, a gente tem aqui anos 40, toda uma parte do Rio de Janeiro, mas também com fotos íntimas, digamos assim, de ambientes internos, não só de registro, porque aqui a gente tem um registro do esporte, mas a gente também tem algumas fotos mais íntimas, como eu disse. Fotos de street style, vintage, que é importante porque a gente acha que o street style, como registro, é mais recente, mas o registro das ruas já existia. Sempre existiu. Eu já vi fotos da época do Império, que eram, olha, a época das missas, que eram fotos da rua, das praças. E aí me dá sempre curiosidade de como as pessoas estavam na rua, porque não é que ela vestiu para fazer uma foto de aniversário, ou de casamento, ou de festa. Isso é muito importante a gente entender essa diferença. Porque, às vezes, o que a gente olha numa revista é uma proposta. O que realmente se usava na rua era outra realidade, era outra moda. A gente não pode nunca se iludir. E a moda que a gente usa na rua, aquele vestidinho que bate para ir em tudo quanto é canto, ele acaba. É raro achar esses registros. O vestido mesmo que fica para sempre que vai parar em museu, na maioria das vezes, são vestidos criados para ocasião. Então, uma ocasião como um baile de debutante, um baile de inauguração. Olha aí. E aí ele vai, sempre com fotos em preto e branco, chegando aqui no final. E aí entra um pouquinho de cor. Já é, olha, anos 70 para 80. Aí entra um pouquinho e finito. Eu acho que é um registro diferente, é um registro como realmente um álbum de fotografia. São 100 anos de fotografia e moda no Brasil. Eu acho que o do Paulo Martinez é moda e fotografia, porque tem até depoimentos de fotógrafos sensacionais. Então, mais um livro. Os preços desses livros não são exorbitantes. Se eles estiverem muito caros, eu aconselho vocês a irem controlando, até porque às vezes eles entram em... não é oferta, né? É em promoção. Outro livro muito importante é esse livro do Giovanni Frasson. Giovanni Frasson se chama 10.950 Dias de Moda. É o tempo que ele passou na Vogue Brasil. Giovanni Frasson, editor de moda, mega importante no cenário da moda, que fez a capa da Vogue da Gisele. Olha. Vem... Aí, ó. Vogue Gisele. Ele é o cara da Vogue. Aqui ele, a gente acha uma foto melhor dele depois, o Yogi dá um close aqui. E aí, ele traz esse super pôster com todas as capas da Vogue que ele fez, assim como Nova Moda Brasil. Olha. É a Xuxa. Acho que não, né? Não. Mas ele fez a Xuxa. Bom, e aí é um registro. Deixa eu... Eu não marquei. Parece muito. Não é, não? É sim. É a Xuxa. É a Xuxa. Então, como eu falo, começa lá nos anos 80 e aí vai trazendo de novo essa moda registrada de editorial. Ai, mas tem história? Tem um pouco de história, sim. Tem close. Ah, mas o que eu vou fazer, gente? Olha, o close de uma bota. Por que eu vou comprar um livro com o close de uma bota? Porque é exatamente isso que você está reclamando que te mata, né? Então, os detalhes fazem a diferença. Vale a pena você dedicar um certo tempo para você saber onde direcionar o seu olhar. Giovanni Fração já tem uma pegada diferente do Paulo Martinez em relação à cor. Ele... A criação dele é simplesmente diferente. Então, um outro olhar sobre a moda... Eu quis dizer simplesmente é que... Não é que é melhor, não é que é pior. É que é realmente um outro olhar. É importante você entender assim como quando a gente conversa sobre fotógrafos que cada um tem o seu olhar, tem a sua estética. Quer dizer, o olhar que vai definir a estética do fotógrafo. Não é isso, senhor Yogi? Muito bem. Parabéns. Olha a Hebe! Então, tem pessoas que realmente foram significativas e representaram a sociedade brasileira retratadas em moda. Assim como também a gente tem pessoas modelos que são importantes para a sociedade brasileira e, em especial, para a moda brasileira. Está vendo? Tem todo... Aqui parece... Então, tem um... Cheers! Passando rápido. Interessante é você observar que tem... Na moda brasileira, não sei se é o que a gente vende ou se é o que a gente é. Às vezes eu me pergunto. Eu acho que é mais o que a gente é. A gente tem sim um culto ao corpo pela longa extensão de costa que nós temos. Então, nós temos o hábito de ir à praia mais do que... Sei lá, não conheço outro povo que vai à praia como a gente. nossa extensão costeira é muito grande. Então, a gente acaba fazendo exercício na praia E aí tem essa coisa do culto ao corpo. Jeans é muito presente também na nossa... Aí, ó. Na nossa... Moda brasileira. E, como eu disse, são livros que você... Se você trabalha como stylist, que você pode sempre usar como referência. Aqui, ó. Gucci. Cabelo. Acessório. O Giovanni... Olha, Anaone. Giovanni Frasson sempre dava muito valor, muita atenção a essas coisas pontuais, especialmente acessório, joia, como a gente mostrou antes, um sapato. É um livro bem bonito que vem... Esse, sim, vem com uma caixa, o que também fica bem bonito para quem gosta de colocar na mesa. Tem muita gente que gosta de colocar aqueles coffee table books, são aqueles livros de mesa de centro, ele também é excelente, apesar de eu achar, assim, um desperdício quem compra livro só para botar na mesa. mas eu ouvi dizer que tem quem faz isso. Então, eu acho que esses são os três livros que sua biblioteca tem que ter para você ter um registro imagético da moda brasileira. Se eu tivesse de eleger os três tops, são esses. Giovanni Frasson, Jussara Romão e Paulo Martinez. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você já nos segue no Instagram, muito obrigada. MT Laudaris, Descomplicando a Moda, underline oficial. No TikTok, Descomplicando a Moda ou é DT Laudaris? DT Laudaris no TikTok. Ainda não tem dancinha. Se a gente chegar, assim, a um número bem significativo no TikTok, eu vou dançar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deixa seu comentário. Você tem esses livros? Já viu? O que você mais gosta da moda brasileira? Conta pra mim. Beijo.